e aí pessoal sou Jonathan Souza eu vou estar ensinando como fazer um mesclar as fotos que pediram no grupo e vou estar ensinando também fazer esse efeito aqui parece que a foto está desmanchando né eu vou ensinar a fazer isso aí rapidinho a aula acho que vai ficar um pouco longa por causa causa que eu não ia gravar mais vídeo aula hoje mas como pediram vou gravar essa daqui rapidinho então vou criar um documento 850 por 320 aqui vou dar um eu vou pintar o fundo de preto o branco está de preto mesmo agora vou primeira coisa vai ensinar a mesclar você escolhe eu vou escolher aqui três fotos que são as três que eu usei lá mas você pode escolher outra eu escolhi deixa eu ver uma foto legal é que essa usei vou colocar mais ou menos aqui vou escolher uma do mestre não vou escolher uma do Davi Luiz acho que vai ficar legal colocar ela embaixo dessa deixa eu ver como é que vai ficar aqui eu vou puxar do Davi Luiz um pouco para cá aqui eu vou escolher mais uma foto agora para tampar o espaço preto escolher escolher essa daqui do aqui vai ficar de boa eu escolher a foto eu vou ocultar essa daqui que eu não vou usar agora aqui é a do Messi então eu vou agora eu vou apertar aqui ó em criar a máscara e aí vai ficar vai criar essa lei branca aqui do lado você pode ver feito isso você vai ser na lata de tinta e vai escolher o gradiente o gradiente tudo aí vai aqui você escolhe o efeito preto com transparente aperta na lei branca e vem puxando ele para cá para trás pode ver aí já deu uma mesclada boa já e agora vou fazer um processo com essa com essa foto aqui não puxadinha aqui ó e assim assim tá bom vai agora eu vou juntar todas as layers que essa aqui vai ser as fotos vai ficar no fundo eu vou dar um ctrl shift mais e juntou tudo ó agora agora eu vou não deixa isso aqui aberto eu vou agora para você essa aqui é sua base que você vai usar o fundo para você jogar efeito nela sem ter que ficar apagando se não gostar cria vem aqui ó histórico aí vai ter a latinha de lixo a câmera e vai ter outro item aqui deixa eu ver o nome aqui ó criar um novo documento do estado atual a partir do estado atual mais ou menos isso pronto criou tem duas fotos igual essa daqui vai ser aqui a gente vai editar então eu vou jogar um efeito nela aqui deixa eu ver um efeito legal eu vou jogar esse valência aqui para ver se fica maneiro eu gostei mas eu vou jogar mais um efeito em cima não não gostei desse não gostei aqui ó vou deixar esse valência mesmo e agora eu vou deixa eu ver se aqui fica legal eu vou deixar todas as actions que tem aqui para download para vocês baixar também pronto agora eu vou jogar isso aqui vou jogar todos esses para ver qual que eu vou escolher um que fique legal pronto agora eu vou escolher um aqui aqui eu vou escolher esse aqui vou jogar mais um efeito agora deixa eu ver qual que é feito eu jogo vou colocar esse aqui a mesclagem eu já ensinei vocês viram que é muito simples fácil rápido não tem segredo vou jogar um brilho por cima ó me perguntaram eu já vou aproveitar e vou explicar uma coisa aqui deixa eu escolher o brilho aqui perguntar esse brilho aqui como é que faz é só eu peguei ele no grupo que eu participo vou deixar o link dos dois grupos na descrição e aqui ó a única coisa que eu faço eu pego ele e vem aqui ó e vou escolher um efeito que é que combine com a foto que fica legal igual esse aqui ficou legal aí abaixo a opacidade um pouquinho aqui ó mas vamos ver mais outros aqui ver se acham mais legal ainda aqui ó vou deixar esse vou deixar a opacidade assim pronto agora eu vou criar uma lista aqui para não ficar muito estranho calma aí vou vou pegar a foto de algum jogador para colocar aqui dentro da lista vou escolher um jogador que já tenha um efeito já pronto para não para não prolongar muito a videoaula deixa eu ver aqui alguma deixa eu ver uma foto que já tenha jogado efeito tem uma do cristiano ronaldo que eu apaguei que merda calma aí rapidinho, rapidinho, rapidinho caramba apaguei todas as fotos que eu joguei o efeito já vai eu vou colocar essa daqui vou puxar ela para cá ei caramba aqui ó vou criar a máscara de corte nela aí eu vou deixar ela assim acho que fica bem maneiro vou puxar ela aqui para baixo também pera aí para pegar o efeito aqui aí eu gostei, achei que assim ficou legal agora eu vou escolher uma render de algum jogador que vai tirar o fundo aqui no caso eu vou usar essa render aqui vou deixar ela aqui e vou apagar isso aqui pronto, aqui está a render que a gente vai usar após escolher a render você vai apertar aqui ó na layer da render e vai criar uma máscara nela aqui ó, essa parte branca aí clica na parte branca e seleciona a ferramenta brush que é apertando B ou vindo aqui ó no pincel aqui ó brush tool eu vou deixar essas brushes aqui ó que tem de explosão de tinta na descrição do vídeo também e você vai apertando aqui ó tá vendo que vai desmanchando lá no jogador aí você escolhe como é que você quer aí vai de acordo de como você gosta eu vou deixar assim ó eu vou deixar assim ó aqui no rosto dele eu não vou usar muito vou usar mais aqui pronto, eu vou deixar assim ó agora eu vou criar uma nova layer e vou criar também uma máscara nela só que em vez de apertar na máscara eu vou apertar na parte transparente e vou fazer o mesmo processo só que agora eu vou segurar o alt pra escolher a cor aqui da camisa agora em vez de apagar eu vou pintar quer ver ó aí ó ele vai pintar em vez de apagar aqui vou é bom você ir mudando também o pincel um pouquinho pra não ficar muito parecido calma aí calma aí que eu fiz besteira pronto voltou eu vou ir redimensionar aqui aqui vai ficar assim pronto vou deixar essa parte aqui assim aí agora você vai apertar na layer branca aqui ó e vai apertar em cima das partes que ficou por cima da roupa tá vendo pra ficar aqueles respingados agora vai voltar lá na layer transparente e vai escolher a cor da pele segura no alt ó viu aí só apertar na pele dele que muda e vai escolher outro efeito de tinta aqui vamos ver um aqui pra ficar legal no rosto dele esse aqui acho que vai ficar legal vamos testar aqui 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 esse aqui ficou legalzinho vou jogar ele aqui vou usar um pouquinho pra cá também vou usar outro em cima desse pronto aí agora eu venho na layer branca e vou apertar aqui de novo pra tirar um pouco do rosto dele de cima do rosto aqui aqui prontinho vou colocar um pouco aqui na perna aqui também que eu aqui é a mão dele era pra ser a mão né se eu não tivesse apagado mas enfim é isso aí ó tá pronto o efeito vou criar um novo grupo aqui vou colocar ele aqui pra baixo pra ver como fica calma aí deixa eu ver aí você coloca ele num efeito que você acha legal eu tô colocando aqui só pra deixa eu ver se aqui vai ficar legal não mudou nada é vou deixar é vou deixar ele aqui mesmo vai ficar desse jeito mas você pode ver que ficou bem legal o efeito deixa eu dar uma redimensionada nele aqui vou colocar ele pra cá que tem mais espaço deixar ele assim vou colocar ele aqui certinho pronto agora sim agora é só escrever um nome aqui algum nome legal peraí deixa eu pensar vou colocar aqui vídeo aula vou colocar um efeito legal nela aqui vou colocar esse aqui vou colocar meu nome aqui debaixo vou deixar mais ou menos aqui e é isso aí pessoal por por hoje é só isso eu não ia mais gravar vídeo aula hoje mas como pediram eu resolvi fazer e pra fazer isso aqui na letra também é o mesmo processo que você usou pra fazer no jogador e é isso aí pessoal por hoje é só até a próxima não esqueça de se inscrever no nosso canal nosso não no meu canal pra falar a verdade e deixar o seu like no vídeo aí curtir que vai ajudar muito comentar deixe sugestões também se você conseguiu fazer deixe a resposta em vídeo você fazendo e é isso aí pessoal até a próxima falou